Em reunião extraordinária realizada no dia 1º na Câmara de Vereadores de Montes Claros para aprovar os projetos do vôlei, natação, recursos para a Associação dos Santos Reis e também para o handball. Depois de muita polêmica, veja só quais os projetos que foram aprovados. Confira aí. Você está a buscar esse que o povo do Brasil destacou, então não é por isso que vou deixar em contato? É sim. É a gente que deu uma nova cara para o nosso vôlei. E o vôlei hoje, nosso vôlei, já é um patrimônio. E você sempre depende dessa contrapartida do município para você fazer os contatos e ir atrás de outros recursos. A despesa com certeza é o maior investimento para a folha de pagamento, paga parte da folha de pagamento, mas além de outras despesas do projeto. Mas pode ter certeza que a gente tem que trabalhar muito na captação para realmente viabilizar o projeto e representar a cidade como ela merece. A logística toda em prol do vôlei é pesada. A gente sabe que é uma modalidade um pouco mais cara que as outras, mas também tem que lembrar que nós somos a elite do vôleibol brasileiro, onde só tem 12 equipes no país e Montes Claros é uma delas. O que eu coloquei, eu procurei todos os vereadores, apresentei um relatório, já prestamos contas desse convênio, a Federação prestou conta ao município. A maior dificuldade é adquirir a discussão do mérito. É isso que a gente pede, não discutir politicamente o projeto, porque o projeto é da cidade e de todos, faz um trabalho social fenomenal, de ação direta com as entidades filantrópicas, ações nas escolas motivando a prática esportiva. Então a gente queria a discussão do mérito e, graças a Deus, todos sensibilizaram com essa ação e aprovaram o projeto hoje. A partir do momento que você aprova o projeto, o projeto será sancionado e aí depende agora da administração. A parte dos vereadores já foram feitas e nós estamos aguardando agora esse incentivo ao vôlei, não só o vôlei, mas os projetos, essa pauta esportiva, podemos considerar assim uma pauta esportiva hoje, que se foi votada e que possa o município já começar a providenciar o repasse para essas entidades que hoje foram beneficiadas com a aprovação dos projetos. Dia 10 agora nós já teremos a rodada, o retorno do campeonato e feliz com a votação aí, que foi unânime e na fala dos vereadores aí, vislumbrou a possibilidade de no futuro a gente ter um projeto maior para angariar mais categorias e fazer um trabalho bem mais eficiente. Então a gente está feliz com a votação aí, um pouco tarde, mas ainda há tempo aí, dia 10 a gente retorna com o campeonato, com força total. Com esse novo investimento a gente pode estar deslumbrando, está investindo mais na equipe profissional nossa, que vai estar disputando a Liga Nacional a partir do mês de agosto. Temos a previsão de duas atletas de alto nível para estar aqui, vindo participar das equipes de competição. Ok, vamos pedir a Deus para que ilumine a Prefeitura, que realmente entre recursos para bancar todos esses projetos que foram aprovados. Torcer para todos que continuem levando o número de Montes Claros para o Brasil e para o mundo. Estamos batendo papo com o Cássio Aquino, presidente do Ateneu. Está feliz porque na última terça-feira os vereadores autorizaram a Prefeitura de Montes Claros, com a emenda de mais de 2 milhões, a iniciar as obras de reforma do estádio João Rebelo. Cássio, você falou no último bloco que vocês cederam. Na verdade, a Prefeitura desapropriou através de um decreto. Se vocês não concordassem, ela iria continuar desapropriando. É verdade, Rubão. Mas nós mostramos para o prefeito licenciado que não justificava fazer essa desapropriação, uma vez que o município iria ter que nos pagar, iria ter que despender recursos para poder adquirir isso. Mas tem que pagar quando é uma desapropriação. Porque o Ateneu deve também à Prefeitura. Sim, mas acontece. Impostos, IPTU, iria pagar. Mas independente, esse valor é pífio em relação à valorização, ao que vale o nosso patrimônio. Nosso patrimônio é avaliado em mais de 30 milhões de reais e a Prefeitura iria ter que desembolsar esse valor para nos ressarcir da desapropriação. O que nós mostramos para o prefeito é que o município poderia fazer essa economia porque nós estaríamos dispostos, a serviço do futebol de Montes Claros, a serviço da comunidade, a fazer a parceria com a Prefeitura, cedendo esse nosso patrimônio para o futebol de Montes Claros. Cássio, esse embrólio todo que aconteceu lá foi deprimente, cansativo aquilo lá. É cansativo, Rubão, mas a gente tem que entender que a falta de recursos gera essa demanda de discussões. Mas o mais importante é que houve um reconhecimento por parte da Câmara da importância desse projeto, do qual eu não posso deixar de agradecer todos da Câmara, todos os vereadores, o Legislativo, o Prefeito. E, acima de tudo, os torcedores do Ateneu, aqueles atenenses abnegados que compareceram, que mobilizaram o poder público. E não podemos esquecer do bairro São José também, que teve uma presença bastante expressiva de moradores do bairro São José, moradores antigos ali da proximidade do estado de Honrabello. Isso é importante com o Ateneu também. E Antônio Jorge lá. Exatamente. Então, assim, é importante que a gente conseguiu mobilizar e retomar essa paixão pelo Ateneu. E, acima de tudo, é bom que saiba também que é um projeto de saúde pública, de urbanização de uma área central, que é importante para Montes Claros. Isso também. Não é só a questão do entretenimento, do esporte, não. Mas o esporte também é saúde, como eu disse. O esporte também gera dividendos. É um empreendimento. Então, eu acho que Montes Claros está de parabéns com essa reforma. E nós vamos começar aí um novo marco na história do futebol de Montes Claros. É o que a gente espera. Tá certo. Nós estamos batendo papo com Cássio Aquino, presidente do Ateneu.